Ei! Cuide bem da segurança. Designação declara que a UNSA precisa de cobertura. Executem as ordens. Designação declara que a UNSA precisa de cobertura. Mata-mata, equipe. Belo dia para combate, equipe Scar. Acho que isso nos colocou na liderança. BANCHE PRÓXIM. BANCHE PRÓXIM. BANCHE PRÓXIM. BANCHE PRÓXIM. EINIMIGOS ARMADOS, TRIANGULANDO POSIÇÕES. EINIMIGOS ARMADOS, TRIANGULANDO POSIÇÕES. Para mais ou menos, Atenção! Vant avançado pronto. Vant avançado na AO. Fiquem alerta. Vant avançado pronto. 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 Vant avançado pronto.